Bom, hoje eu vim trazer uma dica diferente Como deixar o seu Android com o visual do Windows 10 Como se fosse realmente o Windows 10 Lógico, não vai ter o Windows 10 aí no seu smartphone Android Mas vai ser bem parecido E quem gosta desse visual é interessante Na descrição eu deixei dois links O link do sorteio que está rolando no canal Sorteio de um smartphone Android e de uma câmera Wi-Fi E também o link de um vídeo que saiu no canal mostrando um smartphone Que tem 4GB de RAM e 64GB de RAM interna Um ótimo processamento Ele roda qualquer jogo da Play Store Então dá uma olhada no vídeo Você que está interessado num smartphone desse Então o link está na descrição Vamos lá para o app que é esse daqui Computer Launcher Ele tem uma nota aí excelente 4,5 Mais de 500 mil downloads E esse app é muito bacana Então eu já instalei ele aqui Vou abrir Computer Launcher E no caso aqui eu estou no horizontal Porém se você deixar o celular na vertical Que é como normalmente a gente usa Ele também funciona perfeitamente Eu coloquei aqui no horizontal Para ficar com mais cara ainda de Windows O legal é que quando você escolhe apertado um ícone Ele gera esses quadradinhos que você pode colocar O ícone no local que você quiser Como se fosse o Windows mesmo Fica organizado de uma forma bem parecida Com a área de trabalho do Windows Muito legal Tem um menuzinho aqui Você pode clicar ali para abrir Remover Propriedades Como se fosse um botão direito Aqui no seu smartphone Isso aqui é legal Esse Launcher é legal para usar Se você tiver um tablet E se você for usar o mouse no tablet Tem mouse que funciona com o cabo OTG e tal Você coloca o mouse sem fio E um teclado Cara, vira praticamente um notebook É interessante Para celular eu acho que não é tão legal assim Mas para tablet Esse Launcher é muito bacana Aqui você tem então o menu iniciar Tem aqui os cards Igual no Windows 10 E funciona de verdade Pode ver que ele puxou uma foto da galeria ali É muito parecido com o Windows 10 Vamos ver se dá para personalizar Tentando segurar apertado aqui Ele deixa Você pode colocar outro app no lugar dele Mas você não consegue, por exemplo Segurar e arrastar para outro lugar Mas já é um começo Já é legal Aqui você tem todos os apps Por ordem alfabética Tem a busca também Você pode procurar por um app específico Isso é legal Tá bom Aqui em cima Você tem acesso A configurações A pasta para explorar seus arquivos É o botão ali para desligar Muito bacana também Aqui no lado esquerdo Você tem os mesmos ícones Praticamente do Windows 10 Configurações Mexer ali no usuário Configurações do usuário Tudo mais Clicando aqui você tem acesso A os ícones iguais no Windows 10 Por exemplo Por exemplo Mexer ele no Wi-Fi No som Na bateria É muito legal E aqui ainda tem o mesmo menu Do Windows 10 Tá Você pode também ativar Desativar o Wi-Fi Bluetooth Câmera Câmera não É lanterna Tudo Por aqui De forma bem simples Eu gostei pra caramba Então é isso É realmente um launcher muito bom Não vim nenhuma propaganda nele Eu acho legal isso Porque o launcher Praticamente transforma O seu Android Então se ficar aparecendo Propaganda Enche o saco Aqui não vim nenhuma propaganda Então é muito legal Tá bom Link na descrição Lá do vídeo Do sorteio Do outro vídeo Mostrando o smartphone Fico por aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo Lá do vídeo